Imagina comer uma fruta, tomar um suco e horas depois começar a passar mal, ter convulsões e correr risco de morte. Isso já aconteceu. E hoje eu vou explicar pra você por que a carambola deve ser evitada a qualquer custo pra quem tem insuficiência renal e quando e por que o consumo de carambola pode causar problemas renais graves em pessoas saudáveis como você. Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. A carambola é uma fruta mundialmente conhecida e, a título de curiosidade, ela é muito consumida na Índia. Então a gente tem bastante relatos de problemas com a carambola lá na Índia. Mas por que a carambola tem essa fama e da onde vem isso? A carambola é uma fruta que tem uma neurotoxina chamada caramboxina. Essa neurotoxina, em pessoas saudáveis, ela é eliminada geralmente sem nenhum problema pelos rins. Pacientes que têm insuficiência renal têm uma dificuldade de tirar essa neurotoxina do sangue. Então quando um paciente com insuficiência renal consome carambola, ele atinge níveis mais altos da toxina no sangue e isso é o que vai causar o problema. A caramboxina, ela vai lá nos neurônios, lá no cérebro e ela ativa receptores de glutamato, que são receptores importantes aí da comunicação neuronal, deixando esse neurônio muito mais excitado. E essa ativação excessiva causa os sintomas e a intoxicação que a gente vê nos pacientes e pode inclusive causar a morte neuronal. Então ela é uma toxina potente, desse ponto de vista de ativar esses receptores. E quais são os sintomas dessa intoxicação? O primeiro deles que geralmente aparece é um soluço persistente. A pessoa começa a soluçar sem parar. Aí vem alterações sensoriares, dormências geralmente nos membros, vômitos, alterações de nível de consciência, confusão mental, convulsão e até coma. O tratamento nesses casos é feito através de uma hemodiálise de emergência, ou seja, eu preciso retirar a toxina do corpo. Eu não tenho nenhum antídoto para esse tipo de toxina que vai lá e limpe o organismo. Eu preciso retirá-la do sangue e como o rim não está conseguindo fazer isso, o que faz é a hemodiálise, é o que a gente chama de terapia de substituição renal. Vou colocar uma máquina no paciente para tirar a neurotoxina do corpo dele. E esse risco, ele não é só teórico. Aqui estão alguns relatos da literatura. Esse primeiro você pode ver, oito pacientes vieram infelizmente a óbito. Esses pacientes tinham doença renal crônica e alguns deles consumiram, a carambola ou tomaram o suco da carambola e tiveram a intoxicação e infelizmente vieram a falecer mesmo fazendo a hemodiálise. E esse outro aqui é uma paciente de 70 anos que também tinha insuficiência renal, comeu duas carambolas inteiras, teve a intoxicação e infelizmente também veio a óbito. Então, sim, a carambola deve ser evitada e eu diria que até proibida para quem tem insuficiência renal. Doutor, eu não tenho doença renal e eu ouvi falar que a carambola faz mal para os rins. Isso é verdade? Em partes, sim. Por quê? A carambola, ela é uma fruta que tem excesso de oxalato. O oxalato, ele é um sal que está presente em diversos alimentos, geralmente em baixíssimas quantidades, mas tem algumas frutas que tem excesso de oxalato. A carambola é uma delas. Para você ter uma noção, uma carambola tem em torno de 750 miligramas de oxalato, sendo que o ideal é que a gente não ultrapasse, quem tem cálculo renal, não ultrapasse 50 a 100 miligramas por dia de oxalato. E o que acontece se você consumir muito oxalato? Há relatos na literatura de pacientes que consumiram principalmente o suco da carambola, porque aí você está colocando geralmente uma concentração extremamente alta desse oxalato num copo. E esses pacientes desenvolveram o que a gente chama de nefropatia por oxalato, que é um problema renal, uma lesão renal aguda, que levou esses pacientes à insuficiência renal, precisando fazer hemodiálise de urgência. Eles estavam bem, tomaram suco, começaram a ter vômitos, começaram a ter dor nas costas e entraram em insuficiência renal. Então sim, a carambola, quando consumida em excesso, pode também lesar os rins. Doutor, você falou que essas pessoas consumiram o suco. Se eu comer uma carambola, vai dar problema? Olha, provavelmente, se você é saudável, não tem nenhum problema renal, não tem nenhum fator de risco para ter doença renal e comer uma carambola, não vai acontecer nada. Mas eu aconselho você a não arriscar. A gente tem uma variedade de frutas disponíveis aí para a gente consumir, extremamente saudáveis e que não tem esse risco. Doutor, eu sou apaixonado por carambola. Bom, come uma só se você não tiver doença renal crônica, que não deve ter nenhum problema para você. Mas tenta trocar por uma outra fruta que você goste. Combinado? Então sim, a carambola não deve ser consumida, é proibida para quem tem doença renal crônica e deve ser evitada consumir em excesso para pacientes saudáveis, porque ela também pode causar lesão renal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir ele, se inscreva no canal e até a próxima.